Ai, 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 ai E finalisse bumbum, tá de parabéns menina E finalisse bumbum Novinha, novinha, novinha Tu me segura Joga do jeito que cê dois Tá de parabéns menina E finalisse bumbum Dá uma sentadinha rapidinha com essa jota Joga do jeitinho que cê dois Tá de parabéns menina Empinando esse bumbum Dá uma sentadinha rapidinha com essa jota Joga do jeitinho que cê dois Tá de parabéns menina Empinando esse bumbum Dá uma sentadinha rapidinha com essa jota Joga do jeitinho que cê dois Dá uma sentadinha rapidinha com essa jota Joga do jeitinho que cê dois Joga do jeitinho que cê dois